Música Hoje vamos atender ao pedido de um assinante muito especial. Ariadne Soares nos pediu que fosse feito um vídeo sobre Shadow Box, sobre como treinar a sombra de box ou sombra de Muay Thai. Confere aí. Eu vou partir do princípio que eu tenho que definir o meu oponente. Quando eu estou fazendo a sombra de box, eu vou botar um volume grande de golpes. Muito interessante você usar esse treino na frente do espelho, onde você possa estar se vendo. Então, eu vou imaginar um oponente onde eu não vou simplesmente bater uma sequência, virar para o outro lado, bater uma sequência. Eu vou seguir sempre um oponente, imaginando que ele está caminhando na minha frente, movimentando e sempre seguindo uma linha. Eu não vou simplesmente mudar a direção e jogar uma outra sequência em outro lugar. Vou movimentar sempre como se estivesse lutando com alguém. O treino de Shadow Box, a sombra de box, é muito interessante para que você possa estar botando um alto volume de golpes, pois não você não tem impacto, não tem atrito, não tem resistência nenhuma. Então, eu vou partir do princípio, onde eu vou trabalhar um volume de golpes maior, sem força. Eu vou trabalhar realmente a qualidade do movimento, ver, me ver no espelho os meus movimentos e conseguir me corrigir. É um treino muito interessante para o aquecimento, para você fazer um treino na sua casa, para correção de movimentos. É bem bacana. Vou fazer agora aqui uma sombrinha de box. Acompanha aí. Então, o ponto que eu vou estar sempre observando, base e guarda. Vou botar um volume bem grande de golpes, afinal não tem impacto, não tem nada. E vou buscar estar me observando, junto com o espelho, movimentando, muitas vezes de frente, de lado, imaginando o meu adversário. Vou trabalhar também, jogo de perna e movimentação. Galera, essa foi a nossa edição sobre o Shadow Box, a sombra de box. Muito em breve estaremos postando dicas sobre a sombra de Muay Thai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E continue nos acompanhando. Inscreva-se no nosso canal, clique em gostei e curta a nossa fanpage no Facebook. O canal RTF também está no Instagram, arroba canal RTF. Meu nome é Guilherme Trilhade e esse é o canal Ready to Fight.